Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal, bora aí falar de Afazenda 14. Delvani chama Bruno de vendido, quero que ele tome no... Na madrugada de hoje, durante a primeira festa em Afazenda, Delvani criticou as atitudes de Bruno ao ver que o jornalista estava conversando com outro grupo da casa. Ontem o jornalista teve um desentendimento com a Max e Kermine por fofocar deles para Delvani e seus amigos. Hoje o repórter optou por tentar se resolver com os dois lados, o que não pegou muito bem com os peões. O Bruno é muito vendido, quero que ele vai tomar no... Não quero ninguém grudado em mim não, afirmou Delvani. Ele está desesperado, ele sabe que lá no outro grupo todo mundo vota nele. Aí quer fazer amizade para se não botarem nele, concordou Moranguinho. Duvido que isso vai acontecer, vão votar nele do mesmo jeito, ele só está se passando, disse Tiago. Sabe, quem não vai votar nele? O público para ele não ficar aqui, finalizou Thomas. E aí pessoal, o que vocês acham dessa conversa? Deixem aí nos comentários e se quiser ficar por dentro de tudo que acontece sem a Fazenda 14, se inscreva no canal e deixe seu like. Até o próximo vídeo pessoal.